Os trabalhos dos agentes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, são de recomposição e melhorias no pavimento asfáltico das cabeceiras no viaduto para o acesso central à cidade de Tubarão. A estrutura serve de travessia elevada para o tráfego de longo curso. A expectativa é de que o serviço seja concluído até o fim desta terça-feira. O tráfego está sendo interrompido em apenas uma das faixas da Rodovia Federal.